Buenas noches muchachos E no vídeo passado eu falei sobre autoajuda E nesse vídeo eu quero falar também sobre autoajuda Só que um aspecto um pouco distinto da autoajuda Eu quero falar um pouco sobre a cultura da autoajuda dos últimos 30 anos Então se a gente observar autoajuda Talvez um pouco mais de 30, talvez até 40 anos Se a gente considerar autoajuda desde a década de 70 Com o surgimento da programação neurolinguística da PNL Na segunda parte da década É muito fácil perceber uma cultura de exacerbação ao ego E o que eu quero dizer com uma cultura de exacerbação ao ego Os textos, o discurso da autoajuda Ele é muito no sentido de promover um super ser humano É como se a necessidade da autoajuda fosse muito no sentido de fazer Você, eu, nós, crermos que nós somos super seres humanos Que nós podemos tudo a qualquer momento Que a gente é capaz de fazer tudo aquilo que a gente se dispõe a fazer Eu não vou entrar no mérito dessa questão Nem vou debater aqui com ninguém Sobre se isso é válido ou não Mas o ponto que eu quero chamar a atenção É sobre esse culto ao eu É sobre essa referência da autoajuda Voltada para si Voltada para o eu Voltada para o ego Voltada para a identidade do ser Isso tem um sentido Isso faz sentido Porque afinal de contas Se você quer promover a autoajuda Ajudar a si próprio Nada mais coerente Que nesse processo você promova Um incentivo Uma nova percepção dessa identidade Na verdade uma percepção capaz dessa identidade Então muito da autoajuda nos últimos 30 anos Gira em torno desse fator De você conseguir convencer o cliente O leitor da autoajuda De que a sua identidade De que o seu ser De que o seu eu É capaz de atingir qualquer objetivo Ao qual ele se dispõe Então esse na verdade é um grande efeito colateral Dessa autoajuda dos últimos 30 anos É a exacerbação do ego É você começar a cultivar o eu E o individualismo Acima de tudo E com esse efeito colateral Existe uma coisa que na minha opinião Talvez seja a coisa mais danosa Nas relações humanas É uma coisa chamada comparação A partir do momento que você diz Que um ser humano Ele é o máximo Ele é capaz daquilo que lhe convém É inevitável Que esse mesmo ser humano Ele comece a se comparar Com outros seres humanos Então a partir do momento que você cria um ambiente Que você cria uma ecologia Onde é comum Que seres humanos Comparem-se entre si Algo não muito saudável Surge a partir dessa cultura E aí você Começa a encontrar na sociedade moderna Efeitos Outros efeitos colaterais Outros sintomas Dessa exacerbação do ego Dessa cultura ao eu Como uma suposta Meritocracia Onde O que importa São os primeiros lugares Cara Perceba como Os colégios Isso é uma coisa que me chama Especialmente a atenção Perceba como os colégios Hoje em dia Tratam do tema Da competitividade Em relação ao vestibular Em relação a entrar numa faculdade Enfim É muito comum hoje Você ir em qualquer capital Encontrar propagandas De instituições de ensino Ensino médio Promovendo Aqueles Adolescentes Que tiraram Primeiros lugares Ao participar De vestibulares Do ENEM Enfim De outros processos De seleção Para admissão No nível superior Perceba como A que ponto A cultura Da exacerbação do ego Da comparação Individual Chegou A gente Institucionalizou Isso A gente Nós Eu quando falo a gente Eu falo as pessoas Acima de 30 anos Nós Que temos a gestão Dessa ecologia Que nós Nós que somos responsáveis Pelas instituições De ensino Eu tenho certeza Que muitos de vocês Participam Desse ecossistema De gestão Das instituições De ensino Percebam como Todos nós Pais Cultivamos Estimulamos Essa comparação Como nós Ensinamos Isso Aos nossos filhos Como nós Ensinamos Nossos filhos De que eles são Melhores Do que o indivíduo Que está do lado deles Agora Perceba Perceba O mal Que isso causa A mesma sociedade Que diz que o seu filho É o melhor Porque ele tirou O primeiro lugar Num processo de seleção Para uma instituição De ensino superior Ou seja A mesma sociedade Que promove Essa comparação Do ser A Com o ser B É a mesma sociedade Que diz que a gente Não deve ter preconceito E o fundamento Do preconceito É a comparação Entre o ser A E o ser B Por uma característica Ou outra Que característica Pode ser essa Pode ser a pele Pode ser o sexo Preferência sexual Pode ser o país Pode ser a crença religiosa Pode ser o time De futebol Por causa dessa Comparação Cultural Surgem os conflitos E nós estamos Ensinando isso Para os nossos filhos Ao invés de nós Ensinarmos A geração Que está vindo aí A cooperar A auxiliar-se Mutuamente A chegar ao sucesso Através de uma mão Dada a outra Nós estamos Ensinando Os nossos filhos A cultuar o ego A usar o Instagram A usar o Facebook A tirar muita foto A cuidar muito da imagem A ser o primeiro lugar E a superar Todos os seus colegas Porque o que importa De fato É chegar em primeiro lugar E não viver em sociedade Então Eu acho que eu já falei demais E O motivo desse vídeo É talvez Quem sabe Fazer alguém Aí do outro lado Na telinha Pensar mais A respeito Da diferença Fundamental Entre Ser um ser social Entre Ter a capacidade De dar as mãos Mutualmente Para que todos Possam fazer parte De uma sociedade Inclusiva Uma sociedade Que inclui Seres diversos Ou a gente Exacerbar o ego A gente continuar Nessa Exacerbação do ego Nessa promoção Dos melhores E nessa Nesse culto Ao eu Ao indivíduo É isso aí Enfim Se esse vídeo Servir Para uma pessoa Fazer uma reflexão A respeito do assunto Eu estarei feliz É isso aí Boa noite Boa noite